Durante 4 anos, de 94 a 98 meu amigo, todo o dinheiro que eu roubava ali de... Porra, dinheiro que eu roubava? Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta. E hoje não tem jogo. Hoje eu vou responder ao desafio que o Pedrão do Tarja Preta e o Danilo do Jogo na Mesa fizeram pra mim. Eu falar 3 jogos que eu gostaria de ter feito, beleza? Pra começar, um jogo que eu gostaria de ter feito, meus amigos, é o Magic the Gathering, cara. Eu fui dependente químico de Magic durante 4 anos, de 94 a 98 meu amigo. Todo o dinheiro que eu pegava ali do meu pai da merenda, pra comer na escola técnica e tal, eu separava pra comprar pacotinho de Magic. Então, meu amigo, o Richard Garfield ficou milionário. E era isso que eu queria ter criado. Criava o Magic, ficava milionário. Qualquer jogo que eu criar agora, meu irmão, por mais merda que seja, vai fazer sucesso porque é do cara que criou o Magic. Então, um jogo que eu queria muito ter criado é o Magic the Gathering. Um outro jogo que eu gostaria de ter criado, aí já é pelo fato de eu ser arquiteto. É o Cast of Magic Ludwig, cara. Pra quem não conhece, é um jogo que eu já fiz review aqui no canal, vai estar o link aqui em cima. É um jogo que você monta um castelo. Pra você que é arquiteto, fazer um castelo é o teu sonho. E esse jogo, ele cumpre esse papel. Você consegue montar o castelo e existem várias normas, né, de desenvolvimento de arquitetura ali. Você não colocar dormitório próximo de um lugar que faz barulho, a circulação pra facilitar entre os ambientes, você vai ganhando ponto com relação a isso. Então, eu como arquiteto, eu acho o Castor maneiríssimo. Eu gostaria muito de ter sido criador dele pro meu lado profissional. O terceiro jogo que eu gostaria de ter criado, meus amigos, hoje é o meu lado mais carioca, mais torcedor de futebol, mais Vasco da Gama. Meu irmão, Maracanã do Rodrigo Rego. E esse tava ali pertinho, brother. Pô, eu vi o cara criando e tal, não sei o que. Eu fico, porra, como é que eu não tive a ideia de fazer uma parada dessa? Eu que sou maluco por futebol, meu irmão. Como eu não pensei nisso, cara? E eu acho muito irado, cara. Maracanã, se eu como torcedor do Vasco da Gama, fanático por futebol, tivesse criado Maracanã, eu ia ser o cara mais orgulhoso do mundo. Ainda bem que eu sou brother do Rodrigo, então vou estar jogando sempre ali. Já dei meu espetáculo lá pra ele fazer umas paradinhas. Enfim, Maracanã seria o terceiro jogo que eu gostaria de ter criado. Então, rapaziada, é isso aí. Hoje o vídeo é rapidinho, segunda-feira de carnaval. Sai de casa, vai ver o sol, vai pra praia, vai pra piscina. Só não fica enfurnado em frente ao computador. Dá um curtir aí, escreve nos comentários quais seriam os três jogos que você gostaria de ter criado. Aftermath, tamo junto, balinha jamais. Bom carnaval, se cuida. Aquela parada que eu falei quinta-feira, não vai dar mole. Senão tu fica sem jogar board game por um bom tempo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri